Irmãos, lá no livro de Salmos, no Salmo 96, esse Salmo 96, ele fala da felicidade. Lá no verso 11, a palavra fala o seguinte. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Salmo inteirinho fala sobre o tributo, a glória e a majestade de Deus. Então, aqui dentro desse tributo, falando sobre a glória, a majestade de Deus, mostra o Salmo inteirinho a plenitude do que Deus é e a felicidade que nós buscamos, que primeiro está nele. Então, a felicidade, ela é construída todo santo dia. Uma coisa é a alegria, que é momentânea. Você está assistindo um filme, um programa, conta-se uma piada, tem uma cena engraçada, você dá aquela gargalhada. Então, é aquele momento ali. Ah, está com o pessoal, ri um pouco, é aquela alegria momentânea. A felicidade, irmãos, ela é construída todo santo dia. E nós temos que ter muita responsabilidade nesse sentido, porque se você fizer coisas erradas, ou se você for por um caminho contrário do que Deus tem para você, você não encontrará felicidade. Você vai encontrar o quê? Frustração. E dentro dessa frustração, você vai passar a viver dias amargos na sua história. Por que Deus fala tanto da felicidade, que a felicidade está nele, que a construção da felicidade é todos os dias? Porque quando nós estamos felizes, construindo a nossa vida, nos preocupando com aquilo que é nosso, nós não vamos ter tempo para se preocupar com a vida do outro. Porque uma pessoa infeliz é uma pessoa frustrada, invejosa, é uma pessoa medíocre. Você pode observar que as pessoas que perseguem você, que se incomodam com a sua vida, com aquilo que você é, com aquilo que você faz, ela é uma pessoa medíocre. É uma pessoa que não constrói nada, uma pessoa que não se esforça para nada. É mais fácil criticar a vida do outro, pegar você como uma cruz, por exemplo, para perseguir você, do que construir a sua própria felicidade. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho você construir a sua própria felicidade todo santo dia. Mas é prazeroso. Então nós buscamos em Deus a coordenada, nós buscamos em Deus o direcionamento. E Deus, dentro da palavra dEle, dentro da concordância que a gente está vivendo com Ele, Ele vai nos guiando. E todos os dias, a gente, mesmo sofrendo perseguições, mesmo passando por situações difíceis, nós vamos construindo a nossa felicidade. Porque a gente vê felicidade em tudo. Só de estar na presença de Deus, nós já somos felizes. Um Deus que nos orienta, um Deus que mostra o que está acontecendo, um Deus que nos dá livramento, um Deus que fala pra gente o que vai acontecer no futuro. Um Deus que ensina a gente a se comportar, a hora de se calar, a hora de falar. Não tem como você não ser feliz na presença de Deus. Não tem, porque as coisas do mundo é passageira, as coisas do mundo são coisas fúteis. Coisas que vão passar, o mundo está preocupado mais com a sua aparência, com o que você tem a oferecer. E Deus está preocupado com aquilo que você é. E preocupado em fazer você se evoluir espiritualmente. As coisas materiais na nossa vida, nós que vivemos espiritualmente, acontece. É consequência daquilo que nós construímos com Deus espiritualmente falando. Porque tudo começa no plano espiritual. Então, quando você anda, sabe, dentro de uma concordância com Deus, o que vai acontecer na sua história? Você vai crescer. E dentro desse crescimento, você vai construir todos os dias a sua felicidade. Então, Deus manda falar para você, não se preocupe com quem persegue você. Não se preocupe com quem está o tempo todo incomodado com a sua vida. Deixa a pessoa vigiar o quanto ela quiser. Ela não vai atrapalhar o seu crescimento. Ela não vai impedir que você seja feliz nessa terra. A não ser que você dê o seu direito à sua vida na mão dessa pessoa. Você não pode. Ao invés de entregar a sua vida nas mãos de Deus e buscar o caminho que Deus tem para você seguir, você vai lá e entrega a sua vida na mão de uma pessoa. Você entrega todo o seu destino na mão de uma pessoa errada, você vai viver uma vida frustrada, você não vai conseguir ser feliz, você está totalmente fora, sabe, da rota que você teria que seguir nessa terra. Nós temos um padrão que nós temos que passar aqui. Todo mundo tem um destino. Nós temos lições nessa terra que façam com que a gente evolua. Com que a gente venha, sabe, crescer, progredir. E coisas materiais que a gente necessita nessa terra, Deus traz isso em abundância para a gente. É uma consequência da nossa obediência. É uma consequência do caminho certo. Do caminho reto, do caminho correto. Então você não vai colher tudo aquilo que você plantou. Se você está plantando o que é certo, não tem como você colher errado. Agora você só vai ter uma colheita horrorosa, amaldiçoada, medonha, ridícula, frustrada se você fizer todo o percurso errado do seu destino. Então Deus manda falar para você, eu vou te dar felicidade. Eu vou te ensinar a coordenada da felicidade. Você vai conquistar a sua felicidade todo santo dia. Eu vou estar sempre te orientando. E você não vai ficar focado em quem te persegue. Porque a pessoa que te persegue é uma pessoa infeliz. Uma pessoa medíocre, invejosa, complicada. É uma pessoa que não tem perspectiva de vida, mas você tem. E essa pessoa não vai conseguir atrapalhar a sua felicidade. Você crê nessa palavra? Você está crendo naquilo que Deus está mandando te entregar? Porque você tem que crer. Você não pode repudiar a palavra. Você não pode jogar fora a palavra, cuspir a palavra de Deus como se aquilo não fosse cumprir. Criar resistência diante da palavra. Porque eu estou todos os dias aqui entregando a palavra para você. E Deus falando para você, olha, eu vou fazer, eu vou te ajudar. Aí você fica dentro de uma resistência. Como se a palavra de Deus não fosse ser concluída. Como se você não fosse viver. Aí fica difícil. Então você tem que parar de resistir a palavra. Você tem que aceitar. Fala, não, se Deus está falando que Ele vai fazer, é do jeito dEle, Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer, eu não sei. Mas eu vou ser feliz, eu vou comer do melhor dessa terra. Deus vai me orientar. Porque fases difíceis, irmãos, nós vamos passar. Nós temos duas opções na vida. Quando você é imaturo, você vai pela dor. Quando você é uma pessoa madura, você vai pelo amor. Então tem muita gente que está sofrendo aqui, que você vai escutar essa palavra. Que você não atingiu o ápice da sua felicidade, porque você é imaturo. E dentro da tua imaturidade, você está aprendendo muitas coisas através da dor. Se você tivesse tido maturidade, seu caminho teria sido muito mais fácil. Através do amor, você estaria vivendo a plena felicidade na sua história. Mas você escolheu o caminho errado. Uma passagem que eu gosto de usar muito, para dar esse tipo de exemplo para os irmãos, é o deserto. O deserto não é para a vida toda, é uma passagem. Se você passar pelo deserto dentro de uma imaturidade, você vai ficar dando volta ali 40 anos no deserto, que nem fez aquele povo na época. Se você tiver maturidade, você talvez consiga, em menos tempo, dar essa volta no deserto e chegar na sua terra de Canaã. Então, o que nós fazemos com a prova? Quando Deus dá a prova para a gente, o que nós estamos fazendo com a prova? A gente está tirando lição? Nós estamos aprendendo? Nós estamos mostrando para Deus que nós já entendemos o recado? Ou nós estamos batendo de frente com a espiritualidade? Ou nós estamos agindo com rebeldia diante da espiritualidade? O que nós estamos fazendo? Então, você tem que ter uma coordenada dentro daquilo que você está vivendo e entender que a sua postura, a sua maneira de agir, a sua imaturidade vai atrasar seu processo, a sua maturidade vai trazer, sabe, um processo mais rápido para a sua história. Você vai por amor, quando você tem uma consciência melhor da espiritualidade. Mas tem gente que não tem. Tem gente que bate de frente, acha que, ah, o meu jeito é melhor, o jeito de Deus é muito demorado, então eu vou fazer do meu jeito. Aí você vai fazer do seu jeito, você vai pela dor. Aí você não entende o que Deus está falando, você não entende a coordenada de Deus. Você interpreta o que Deus está falando tudo errado. Deus está falando de uma pessoa, você entende que é para a outra. Deus está falando que é um caminho, você entende que é outro caminho. Então, nós temos, sabe, irmãos, que orarmos muito, buscar em Deus sabedoria, pedir para que Deus venha nos orientar, entender que tudo aquilo que a gente passa de dificuldade é aprendizado, porque o seu cérebro tem que desbloquear. Você vai falar assim dela, mas eu não entendo isso que você fala. Eu vou te explicar de um jeito bem simples, você vai entender. O nosso cérebro tem que desbloquear para você aprender as coisas. Suponhamos que você não consegue ir no banco pagar uma conta. Você não sabe entrar no banco, você não sabe mexer na máquina do banco, você não sabe chegar no caixa do banco. Você não tem desenvoltura nem para chegar no gerente para falar o que você precisa. Chega uma hora que Deus manda um vento na sua vida que você é obrigado a ir no banco. Se você não for no banco, você vai se lascar inteiro, você tem que ir. É a hora que Deus monta uma situação que bate aquele vento e você tem que encarar o banco, você tem que entrar. Aí você fala, não, agora eu tenho que encarar essa situação, eu vou ter que entrar, eu vou ter que fazer. De repente, seu cérebro desbloqueia. Porque você tem a inteligência de Deus. Nós temos uma capacidade de inteligência, irmãos, que a gente não usa, sabe? A gente usa o mínimo do mínimo da inteligência que Deus nos deu. Nós temos uma capacidade dentro do córtex do nosso cérebro, em termos de inteligência, que se a gente conseguir alcançar essa inteligência, é um gênio. Isso a ciência explica. Então, quando Deus dá esse estalo, bate o vento, não é pra matar, gente. É pra desbloquear o nosso cérebro. Sabe aquela crença limitante? Não, eu não tenho capacidade de entrar. Não, eu não vou entrar no banco, eu não vou conseguir fazer. Não, eu sou pequeno demais pra conversar com... Gente, nós precisamos desbloquear. A gente não entende o assunto, vamos buscar em Deus. Senhor, desbloqueia meu cérebro. O que que tá trazendo crença limitante aqui? Eu preciso entender esse assunto. Então, nós temos que ter a humildade de chegar em Deus e falar Olha, eu não sei, não entendo, não sei como fazer, eu só preciso me ajudar. E Deus ajuda. Quando nós estamos abertos pra espiritualidade, Ele manda os anjos, Ele vem, Ele se comunica, Ele ajuda. Então, nós precisamos, irmãos, buscar a nossa felicidade, entender que ela tá todo santo dia aqui. E nos elevarmos espiritualmente. E não nos preocuparmos com quem nos persegue. Porque a pessoa que persegue, a pessoa que atrapalha, a pessoa que quer, sabe, engolir a nossa história, são pessoas frustradas, medíocres, invejosas, que querem atrapalhar o nosso caminho, mas não vai conseguir. E nós temos que ter a sabedoria diante do processo de ir por amor e não pela dor. É muito mais, sabe, complicado você ir pela dor do que você ir por amor. Então, quando a gente tem uma maturidade, a gente entende a voz de Deus, a gente entende qual o caminho que a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer. Quando você assusta, você já tá ali de posse de vitória. Você vai falar assim dela, mas mesmo indo por amor, é doloroso. Mesmo indo por amor, irmãos, é um pouquinho doloroso. A gente chora, porque é cansativo esperar. Esperar dói. Esperar traz insegurança. Não é fácil esperar. Mas você espera na paz de Deus, você espera no respaldo de Deus, Deus te carrega no colo. Às vezes você fica muito tempo, por exemplo, dentro de um cenário, que você fala assim, nossa, eu não quero ficar nesse cenário mais. É muito cansativo, você tá, sabe, vivendo aquela rotina que é exaustiva. Mas, indo por amor, mesmo exaustivo, mesmo cansado, né, um processo cansativo, você vai chegar no seu objetivo. É melhor do que você ir pela dor. Porque pela dor, muitas vezes, você perde muito. Pela dor, muitas vezes, você é humilhado. Pela dor, muitas vezes, você fica escravizado. Você fica dentro de um cativeiro, onde você tá sendo, sabe, totalmente surrado. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, quando você vai pela dor, dentro dos erros que você comete, dos caminhos que você vai sem orientação de Deus, é muito complicado. Mas Deus tem capacidade de resgatar e trazer a gente de volta, colocar a gente num cenário novo, fazer com que a gente venha viver com Ele um processo mais suave. Mas nós temos que querer, né, estarmos abertos pra isso. Então, se você não ficar aberto pra Deus poder agir desse jeito, você vai continuar amargando aí dentro de um processo de dor, porque você tá insistindo em fazer as coisas do seu jeito, e no final, não vai dar certo. Então, Deus manda falar pra você, dentro da palavra, e de toda a explicação que Ele te deu, você vai ser muito feliz nessa terra. E você precisa crer nessa palavra. Porque Ele é a felicidade em pessoa, e Ele tem o maior prazer em fazer coisas que vão trazer a felicidade pra você. Se você tem a opção de ser feliz, pra que você vai optar em ser infeliz? Não dá pra entender isso, irmão. Você tem que ser muito burro. Se você tem a opção de ser feliz todo santo dia, fala assim, dela, mas eu não tô no cenário que eu queria. Irmãos, agradece o que você tem. Tem gente que tem menos do que você tem hoje. Se Deus tá abrindo uma porta pra você, pra que você tá resistindo em passar por essa porta? Aí você opta pela infelicidade, e acha que tudo que tá ao seu redor, tá conspirando contra, que Deus não tá ouvindo essa oração. Não, é escolha sua. Você só tá colhendo o que você plantou. Então, você tem que optar em ser feliz todos os dias. E escolher o caminho que Deus tem pra você, que dentro do caminho de Deus tem felicidade. Quando você escolhe o caminho errado, você vai colher o quê? Infelicidade. Você vai pelo caminho mais difícil. E Deus é tão persistente, irmãos, que Ele permite que você, dentro do seu achismo, você quebrou a cara, Ele permite, dentro do processo, que você ainda amadureça. Ele te dá oportunidade, dentro do sofrimento, que você se liberte. Ele tenta, ainda dentro do sofrimento, mostrar pra você que o melhor caminho é Ele. Que o que Ele tem pra você é o caminho da felicidade. Ele não nos abandona ainda quando a gente faz a escolha errada. Então, Ele manda falar pra você, confia em mim, porque o que eu tenho pra você e pro seu futuro é muita felicidade. Mas você tem que querer ser feliz. Então, você tem que largar aquilo que te deixa infeliz, aquilo que tá te trazendo angústia, o caminho que não é de Deus, pra você seguir o caminho dEle que é um caminho de luz. E dentro do caminho de luz, você vai encontrar o quê? Felicidade. Por isso que eu falo pros irmãos, eu não abro mão da minha vida com Deus por nada nesse mundo. Quantas vezes eu falei, eu não abro mão da minha vida com Deus nem pelas minhas filhas, eu fui criticada por isso. Porque eu sei que dentro do meu processo com Deus e eu estando com Ele, Ele cuida das minhas filhas. Se eu opto em ficar só com as meninas e eu abandono Deus, quem é que vai cuidar da gente? Eu não vou ter força 100%, porque eu não sou Deus, pra cuidar da vida delas e delas. Então, Ele vai cuidar, porque Ele é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, Ele é Deus, foi Ele que criou as meninas. Então, Ele vai chegar com felicidade na minha vida, Ele sabe o que faz felizes as minhas filhas, qual que é o destino que elas têm aqui na Terra, que elas têm um destino, cada um tem. Elas não têm que seguir o que eu faço hoje, elas não têm que seguir o que eu determino, elas têm que seguir o destino que elas nasceram pra seguir. E Deus sabe qual que é o destino. Então, dentro desse processo, vai haver luta, vai ter dificuldade pra elas evoluírem. Eu nunca peço misericórdia pra Deus diante das meninas. Falo assim, eu faço o que o Senhor tem que fazer, porque tem que evoluir, eu quero ver elas salvas. Eu quero um dia estar com o Senhor numa dimensão muito maior, mas eu quero encontrar com elas lá. E eu quero estar com a minha consciência tranquila de que eu, como mãe e como serva do Senhor, eu fiz o meu papel, orientei. Então, eu não peço misericórdia. Senhor, eu faço o que o Senhor tem que fazer. Tem hora que choram, esperneiam, passam dificuldade. Tem hora que Deus não deixa eu ajudar. Não posso pôr a mão, tem que deixar Deus agir pra evolução delas. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Uma pessoa que fica o tempo todo passando a mão na cabeça ali, não ama a outra pessoa. E Deus não é assim, graças a Deus. Ele quer que a gente evolua, que a gente venha, né, crescer. Então, Deus manda falar pra você, não tem nada errado com a sua história. Eu não vou voltar atrás do que eu te prometi. Você vai ser extremamente feliz nessa terra, mas você tem que querer, porque o seu livre-arbítrio não vai invadir. E dentro das escolhas erradas que você fez, Deus tem capacidade de consertar o seu caminho. Não tem por que você desesperar, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou conseguir, porque eu fiz escolhas erradas lá atrás. Não, se endireita com Deus. Fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu quero a sua felicidade, porque não existe felicidade fora do Senhor, eu já sei que não tem. É dentro da vida com o Senhor que eu tenho essa felicidade, e eu quero essa felicidade pra minha vida. Deus vai colocar você de novo na estrada, vai colocar você de novo em um caminho reto, e Ele vai fazer com que tudo venha conspirar pra que você seja feliz. Por mais torto, por maior que seja o vento, por mais que você fique balançado dentro do barco, tudo isso está caminhando e conspirando pra que você seja feliz. E comece a ver a felicidade todos os dias, porque ela existe, ela está aí. Só basta você querer ver, pra que você possa continuar progredindo, crescendo, sabe, e seguindo o seu caminho. Você tem um destino nessa terra. Não se desvie dele, porque Deus é contigo. Mas Ele manda falar pra você, independente da sua situação, você pode estar sofrendo em qualquer área da sua vida, financeira, sentimental, familiar, pode ser na sua saúde, você será extremamente feliz nessa terra. E tudo que está acontecendo diante da sua oração, do seu posicionamento, está conspirando pra que você seja feliz. Está conspirando pra que Deus faça uma grande obra nessa história. E você tem que crer nessa palavra. Você não tem que resistir à palavra, você tem que aceitar a palavra. Para de criar resistência diante daquilo que Deus te fala. Tem pessoas aqui, alguns irmãos e algumas irmãs, que você não vive o milagre de Deus porque você resiste à palavra. Você questiona o tempo inteiro. Você me escuta falar, você aceita. Daqui a pouco você começa a questionar. Não, não vai acontecer comigo. Ah, o que falou, ah, é só palavra. Não vai realizar. Não é assim. A palavra, ela não volta vazia. Ela volta com resposta. Ela volta concretizada. Mas você tem que crer nela. Então, Deus manda falar pra você, pare de criar resistência diante da palavra que está feio isso. Deus tem te dado sinais, tem te dado confirmações. Você tem tido confirmação das coisas, Ele fala o que vai fazer, Ele fala que vai te dar um sinal. Aquilo acontece. Daqui a pouco você vem e começa a duvidar do que Deus falou e começa a resistir de novo. Quem está atrasando o seu processo, o seu progresso e a sua própria felicidade é você. Irmãos, um auto-sabotador é um perdedor. Uma pessoa que fica se auto-sabotando o tempo inteiro já é um perdedor nato. Para de ficar se auto-sabotando, sabe? Ama, mas não quer assumir que ama. Gosta de tal coisa, mas não quer assumir que gosta de tal coisa. Quer viver uma outra situação, mas tem que fingir pra sociedade, pra família, sei lá, pra quem que é, pra que raio que é. Uma situação que não completa, uma situação que está aprendendo, que está aprendendo, que está ofuscando, que está oprimindo. Fica o tempo todo se auto-sabotando, sabe? Ama Jesus, fica louco pra glorificar, pra escutar louvor, mas fica se oprimindo, auto-sabotando, porque não quer mostrar pros outros, porque os amigos são preconceituosos, porque o que que a sociedade vai falar? Irmãos, o auto-sabotador, ele é, por natureza, um perdedor. Uma pessoa que auto-sabota só entra em fria. Não faça isso, seja original, seja humilde, seja você em tudo, pare de ficar se auto-sabotando. Você acha que eu fico fingindo o que eu sou, irmão? O que eu sou aqui, eu sou na rua. O que eu sou aqui, eu sou dentro de um shopping. O que eu sou aqui, eu sou na sociedade. Pra que que eu vou ficar fingindo uma coisa que eu não sou? Ficar me auto-sabotando? Ah, mas eu tenho que montar uma máscara em tal lugar, eu tenho que montar um personagem em tal lugar, eu não tenho que montar nada, irmãos. Gosta de mim quem gosta, quem não gosta que se exploda. A mesma coisa é você. Eu amo Jesus, eu vou ficar me auto-sabotando, fingindo pros outros que eu não amo Jesus? Meu coração tá transbordando a palavra dele, o amor dele, a boca fala do que o coração tá cheio. Eu vou ficar me oprimindo, me sabotando? Ah, eu vou fingir que não amo. Sabe, não vou transbordar amor, não vou mostrar. Irmãos, dá um trabalho tão grande que você tem que ficar fingindo e criando personagens que você não vai aguentar sustentar. Daqui a pouco você vai ficar, sabe, com o seu psicológico abalado, você vai surtar. Porque você fica criando um monte de coisa que não existe. então Deus tá falando pra alguém aqui, para de ficar se auto-sabotando porque a tendência de quem se sabota é perda. Já é um perdedor nato. Para com isso. Tudo aquilo que é original, irmãos, tudo aquilo que sabe que é verdadeiro, tudo aquilo que é humilde, chama tanta atenção. Sabe, traz uma satisfação pra vida da gente porque traz uma tranquilidade, uma paz. Você deita tranquilo, acorda tranquilo, você não tá fazendo nada de errado. Você é o que você é, acabou. Você não cria máscaras. Gosto disso, não gosto disso. É sim, sim, não, não e acabou. Nós temos que ser, sermos originais, sabe? Tem muita gente falsa no mundo. O que mais você encontra no mundo aí é gente falsa, que os demônios ensinam, né? Ensina a futilidade, ensina a maldade, ensina a falsidade, a mediocridade. Acabei de falar pra vocês, pessoas infelizes, são assim. Mas nós somos felizes com a presença de Deus e com aquilo que Ele nos dá. Com o ar que respiramos, com aquilo que estamos nos tornando. Então, ficar se auto-sabotando é muito triste, tá? Deus fala pra você, você tem um futuro maravilhoso comigo, de felicidade. E eu quero que você continue nesse caminho comigo. Deus tá mandando falar pra você, eu tô te entregando a palavra. Você vai aceitar ela como verdadeira. E você vai começar a falar pra você todo dia no espelho. Eu sou feliz em Deus. Eu sou feliz com todo o projeto que Deus fez pra minha vida. eu quero viver o que Deus tem pra mim, porque dentro daquilo que Deus deu pra mim, aquilo que Deus fez na minha história e vai fazer na minha história, eu serei feliz. Então, você tem que começar a firmar pra você. E não ficar se auto-sabotando. Cuidado com as suas escolhas. Você tem um templo cronometrado nessa terra, você teve uma data pra nascer, você vai ter uma data pra morrer, você não sabe a hora que você vai ser recolhido. Então, não brinca com o seu destino, não. É muito complicado isso. E não brinque com Deus. Tá? Deus manda falar pra você, pare de resistir a minha palavra. Porque a minha palavra não volta vazia, eu não vou voltar atrás naquilo que eu te falei que ia fazer. Eu vou concluir, mas você tem que querer viver o que eu tenho pra você. Tá? Então, queira viver o que Deus tem pra você, melhor coisa que você faz. Queira viver o que Deus tem pra você. Pra você não se arrepender depois. Tá? Toma posse da sua felicidade. Não importa o jeito que Deus vai fazer, mas você vai chegar nela. E todos os dias, dentro da evolução espiritual que você vai ter com Deus, você vai encontrar a felicidade. Eu encontro com toda dificuldade que eu passo, por que você não vai encontrar? Você não é diferente de mim? Saímos do mesmo Deus, fomos criados pelo mesmo Deus? Por que eu consigo ver felicidade na minha vida todo santo dia e você não consegue? Por mais sufocante que seja o cenário. Por maior que sejam as perseguições. só de estarmos na presença dele, irmãos, nós temos muito mais agradecer do que reclamar. E nós temos o que? Que encontrar a felicidade em Deus. Tá? Então toma posse da felicidade que está surgindo na sua vida e para de ficar se auto-sabotando. Tá? E confia em tudo aquilo que Deus te fala e deixa a espiritualidade trabalhar no tempo dela porque nós não podemos cronometrar tempo. É um absurdo, sabe? A gente ficar cronometrando tempo porque é muito complicado. Uma coisa pode acontecer agora, outra coisa pode acontecer daqui a 15 dias, daqui a 30, daqui a 24 horas pode acontecer algo que Deus está te entregando. Então você tem que deixar Deus agir e confiar que Ele está trabalhando. Quando Ele te der uma data específica, aí dentro daquela data específica você pode aguardar que algo vai acontecer. Uma vez que você não abortar a palavra dEle, né? Que tem um monte de gente aqui abortando a palavra de Deus o tempo todo. Você escuta, daqui a pouco você aborta a palavra. Você escuta, daqui a pouco você vai lá e aborta a palavra. O caminho não é esse, tá? Pare de ficar fazendo assim porque está magoando o coração de Deus e Deus não consegue concluir nada na sua história. Você tem que crer dentro da positividade aquilo que é seu chega nas suas mãos. Dentro da positividade da palavra daquilo que Deus falou que ia fazer aquilo que é seu Deus coloca nas suas mãos. Você ficou negativo na história não, Deus não vai fazer não, não vai acontecer não, eu não sou merecedor não, não sei o que aí você começa a se auto-sabotar. Esquece que você não vai viver nada. Vai ficar girando no deserto. Tá? Então tenha sabedoria. Toma aposta da sua felicidade no nome de Jesus e não abra a mão dela. Que Deus te abençoe.